Janeiro Verde. Já ouviu essa expressão? Você sabe o que significa? Não? É isso que o canal Aloxy vai trazer hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um comentário o que você sabe a respeito do Janeiro Verde e aciona o sininho, assim que você vai estar recebendo todos os nossos vídeos. Janeiro Verde é uma campanha, uma campanha para prevenir o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, ele só acomete as mulheres, porque é um órgão apenas feminino e é um câncer que é o mais fácil de se prevenir. Por que? Porque você pode ter hoje a vacina, a vacina de HPV, que é extremamente importante e ela pode ser aplicada tanto nas meninas quanto nos meninos. Aliás, elas devem ser aplicadas antes deles iniciarem a sua vida sexual. Então, é importante que isso aconteça no início da adolescência para se garantir que nem ele nem ela tenha contato com o HPV, que é o que vai estar produzindo esse câncer. Outra forma de prevenção é você estar usando a camisinha, que é fundamental para evitar o contato. Fazer os exames quando a mulher está gestante para que não passe nenhuma doença da mãe para o filho. E fazer os exames ginecológicos, as mulheres todo ano fazer esses exames. Por que? De qualquer problema é possível fazer um tratamento. E apesar de toda essa informação, apesar de toda essa situação propícia para que o câncer não tenha grandes contaminações na nossa sociedade, no Brasil, morre mais ou menos 16 mil mulheres com esse câncer. É muita morte. A mortalidade é muito alta para um câncer que pode ser tratado, pode ser evitado. Enfim, precisa ser mais divulgada essa campanha. Além de ter essas 16 mil mortes anuais, ele é o terceiro fato de mortalidade entre as mulheres. Desculpa, o quarto. E ele é o terceiro mais maligno. Então, realmente, ele é um câncer agressivo, mas um câncer que pode ser evitado. Então, cabe aí às prefeituras, aos estados fazerem os exames, proporcionar às mulheres os exames. Porque, às vezes, a mulher até quer fazer o exame. Às vezes, a mulher até vai procurar o posto de saúde. Mas, às vezes, não é tão simples. Então, a gente precisa ter políticas públicas que garantam para as mulheres o direito a essa prevenção e garanta que elas vagam. Então, a propaganda, a divulgação das campanhas é importante. E como que surge essa situação de todo ano? A gente ter janeiro de uma cor, fevereiro de outra. Foi a sociedade americana de oncologia que cria essa situação. Então, a cada mês, ela cria uma cor para se trabalhar um câncer, para se trabalhar a divulgação de um câncer, se fazer uma campanha. Foi percebido que, se você faz essa diferenciação, você consegue trabalhar na sociedade, um mês, apenas um ou dois cânceres. E aí, a sociedade vai falar sobre aquilo. Então, é mais fácil de você fazer a educação em relação àquele câncer específico. Por isso que nós vamos ver durante o ano inteiro aqui no canal Aloxi, todo mês vai ter uma cor. O outubro rosa já ficou bem gravado, né? Que é a questão do câncer de mama. O novembro azul, que é a questão do câncer de próstata. Então, agora vocês estão conhecendo mais um, que é o janeiro verde, para a gente prevenir o câncer de útero. Fica a dica aqui do canal Aloxi. Espero que você faça os seus exames, tenha gostado de vídeo. Divulga o vídeo para a gente crescer aqui no canal. Coloca os seus comentários, o que você acha, como está a sua cidade nessa questão da prevenção. Se você está tendo os recursos necessários, os médicos necessários, se você está se cuidando. Enfim, deixe seus comentários, para que a gente possa poder estar conversando realmente com as mulheres a respeito desse assunto. E eu te aguardo então para o próximo vídeo. Até mais!